Aí quem tá aí atrás rapaziada, logo o World Trade Center no bagulho, vamos que vamos para mais um vídeo Vamos falar aí sobre os sete bairros, né? Os sete bairros mais importantes de Nova York Mas mais importantes em que quesito, né? Porque você pode ter importância em vários quesitos Vamos deixar tudo misturado, vai ser importante tanto para a questão histórica da cidade Importante para mim, em alguns casos, né? E no geral, popularidade a gente vai considerar também Então a gente vai falar sete bairros aí, não vamos visitar todos, mas a gente vai em alguns Inclusive a gente vai começar pelo Brooklyn, estamos aqui em Manhattan agora, né? Tô aqui bem na frente do World Trade Center, a gente acabou de terminar um tour aqui Você que não sabe, eu sou fotógrafo e guia de turismo aqui na cidade E agora eu vou gravar esse vídeo pra vocês, né? Só que vamos lá pro Brooklyn Lembrando, o Brooklyn não é um bairro, o Brooklyn é um distrito de Nova York Então eu vou pra um bairro lá no Brooklyn, né? E a gente vai falar sobre ele Vamos pegar o metrô, né? A gente vai se locomover de metrô hoje O metrô tá logo ali, já vou mostrar pra vocês O vídeo de hoje tem apoio da Nomad, que é uma conta global que funciona em mais de 180 países Não tem burocracia, não tem taxa de abertura, não tem manutenção, tá ligado? Você abre com documento brasileiro, recarrega direto no Pix, você paga em Pix e já vira dólar, tá ligado? Ou euro, ou libra, seja lá qual moeda você queira aí E a maior vantagem é você pagar 1.1 de IOF Se você compara aí com os cartões de créditos regulares, né? Internacional Você paga 4 ponto alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui, ó 4.38 de taxas, né? Em cima do valor Por exemplo, a gente vai pagar o metrô agora, né? Vamos pagar aí 2,90, vamos lá Eu recomendo vocês usarem a Nomad, é seguro e fácil de usar Eu coloquei na minha carteira digital do iPhone e vamos pagar aí na aproximação, no metrô, né? Todos os metrôs aceitam pagamento e aproximação Muita gente ainda traz dinheiro vivo, né? Quando você vai viajar pra países estrangeiros, assim Cara, eu vou dizer que aqui nos Estados Unidos, principalmente em Nova York Você não precisa, teoricamente, né? De dinheiro vivo mais Embora tenha algumas ocasiões ali que você ainda precise pra comprar uma bugiganga ou outra na rua Mas no geral, não tem essa, né, cara? Mas enfim, rapaziada, aqui tá o nosso Nomad, vamos pagar aí e vamos entrar no metrô Bom, e se você abrir sua conta agora na Nomad com o meu código aqui, o QR Code na descrição Ou até mesmo aí o link, né? O nome do meu código é PATRICK20 Vocês podem estar abrindo a conta na Nomad e vocês vão ganhar um presente aí que a gente disponibilizou pra vocês Um presentão de 20 dólares, rapaziada Olha, em reais já vale, hein? 20 dólares, 2, 4, 6, 8, já é quase 100zão, 100 reais aí, ó 20 dólares só se você abrir uma conta com o nome do Betrick aí, ó PATRICK20 é o nosso código, certo? Vídeão de hoje vai ser maneiro, vamos lá pro primeiro bairro do nosso vídeo, né, cara? Vídeão de hoje, né? Vídeão de hoje, sim, pronto Bueno Seja onde, não cutie pela hahaha O mundo tem muito tempo já Ontem aqui, é assim, Farish Bom, sejam bem-vindos, rapaziada, aqui o primeiro bairro, Brooklyn Heights, né, é um dos bairros que fica dentro do distrito do Brooklyn, como eu falei E já de cara aqui, olha que legal que a gente encontra aqui, cara, uma geladeira comunitária, ó, vou mostrar pra vocês Sejam bem-vindos à geladeira comunitária de Brooklyn Heights, pegue o que você precisar Vamos ver se tem alguma coisa? Eu não vou pegar nada, né, mas eu só vou mostrar aí, ó, pão e bagels Da hora, né, rapaziada? Esse é um negócio que você encontra em, eu vou dizer, vizinhanças mais desenvolvidas, tá ligado? Aqui em Nova York não é toda vizinhança que tem esse tipo de coisa Se você coloca isso numa vizinhança ruim, não vai sobrar nada, tá ligado? Os caras vão roubar a geladeira Acho que a geladeira não tava funcionando ligada, porque eu não senti gelado, se bem que não importa Porque tá frio aqui fora, né, tá fazendo agora acho que 3 graus, alguma coisa assim Então pode ser que a geladeira desligada não vai estragar as coisas, né? Se bem que também não tinha nada ali que carne ou algo do tipo, né? Mas enfim, bacana aí, um negócio interessante pra dar boas-vindas aqui A nossa parte de Brooklyn Heights Vamos contar um pouco da história, então, de Brooklyn Heights pra vocês Esse aqui é um dos bairros mais antigos Se eu não me engano, ele é o primeiro bairro histórico O primeiro bairro que foi considerado o bairro histórico de Nova York Foi fundado quando esse bairro? Começo de 1800, rapaziada Early 1800s E aqui é muito conhecido pelos brownstones E townhouses Então brownstone seria basicamente esses aqui Que parece do Todo Mundo Odeia o Cris, tá ligado? Os brownstones e townhouses Acho que a gente viu algumas ali atrás Deixa eu tentar achar uma pra vocês aqui Tem alguns prédios também, né? Mais evoluídos, mais modernos Mas eu acho que townhouses deve ser aquela ali, ó E aí, Doutor, aqui, na verdade, ali desse lado também Tem bastante townhouses, ó Daquele lado Aqui você também encontra aquele típico Estilo das escadinhas de emergência, né? Olha aí Bom, vamos continuar andando Tem muita coisa pra gente mostrar dessa vizinhança E pra falar também, né? Cara, você vê que até uma simples farmácia Aqui nesse bairro, ela tem uma cara diferente, tá ligado? A arquitetura desse bairro aqui, ela é Um show à parte Você vem aqui E você consegue sentir como que é A vibe de uma Nova York antiga Mas ao mesmo tempo moderna, né? Acho que isso é o que esse bairro tem mais a oferecer aí E também tem a coisa mais importante, né? Que é a vista pra Manhattan Esse bairro, ele... Ele tá numa localização especial Que tem uma vista super glamourosa pra Manhattan Eu vou mostrar pra vocês A gente vai chegar lá já Vou virar a direita aqui E aqui a gente tá na época de... É, ainda é inverno, né? Se eu não me engano Mas a gente já considera primavera, né? Early spring Época de primavera A gente já tá com as árvores já florescendo, né? É uma coisa muito bonita As ruas são lindas, né? As ruas e as casas Os imóveis aqui Ó, os prédios mais altos até Tudo bonito Tudo dessa vizinhança aqui É bonito Não tem o que reclamar mesmo, né, rapaziada? Olha isso Bom, rapaziada Lá no começo dos 1800 Quando eles estavam pensando Panejando esse bairro aqui Uma das visões que eles tinham É que isso aqui seria um oásis, né? Tipo, como se fosse quase que um... Uma região suburbana Seria um escape da cidade, né? 1800, Nova York já existia E já era bem popular Então eles projetaram esse lugar aqui Pra ser meio que um escape da cidade Então você vinha morar aqui A galera que queria sossego Que queria tranquilidade Claro que hoje em dia A região metropolitana de Nova York Cresceu tanto Que essa área aqui foi engolida Ela não pode mais ser considerada Uma área de suburbana Separada da cidade Isso aqui já tá dentro da cidade A cidade engoliu essa região Só que o bacana, cara É que fica a história, né? Fica aí Um pouco dos resquícios Do que era antes, né, rapaziada? Você vê aqui, ó Esses prédios aqui A grande maioria deles São todos prédios De 100 anos atrás, tá ligado? E até mais Até mais velhos, né? 100 anos aí é o básico, tá ligado? E também é uma vizinhança Muito cara, né, rapaziada? Eu nunca morei aqui Já morei no Brooklyn Mas nunca morei aqui, não Morei em muitas casas aqui já, né? Moro aqui já tem 7 anos Então a gente acabou mudando bastante, né? Enfim, hoje em dia Como eu falei Ela ainda é um lugar Onde as pessoas procuram Para morar Ter uma tranquilidade Poder criar Uns filhos, né? Criança E acima de tudo Aqui também tem escolas muito boas, né? Aqui tem as vizinhanças Elas têm as notas de escola, né? E aqui tem escolas muito boas Criminalidade super baixa E isso faz um alvo, né? Das pessoas virem morar aqui Elas querem um tipo de vida urbana Só que elas não querem abrir mão Da tranquilidade e da segurança, né? Então Brooklyn Heights aí pra vocês, rapaziada Tem até um textinho aqui, ó Não sei se vai estar dando pra ler Que eu estou filmando com a GoPro Contando um pouco da história, né, rapaziada? Dubai, basicamente o que eu falei pra vocês Eu já gravei outros vídeos aqui Nunca gravei contando a história Desse jeito que eu estou fazendo, né? Mas em outros vídeos Se eu não me engano Eu fiz um vídeo mostrando A cobertura do Matt Damon, né? Isso quando? 2021 Não sei se o Matt Damon mora aqui ainda Vou dar uma pesquisada E vou confirmar aqui pra vocês Mas Matt Damon tem uma cobertura aqui Ator, né? Ator famoso aí de Hollywood Que vocês gostam, né? Mas olha aqui, rapaziada Agora vamos aproveitar Um pouco da vista Que esse bairro Oferece Não só pra quem mora Na beira da vista, né? Como essas pessoas aqui Mas também pra quem mora Umas ruas pra trás, né? Custa nada você Caminhar por uns 3, 4 blocos aí Quem sabe esse cara Que tá aí na nossa frente Ele mora aqui, né? Ele vem aqui Pausa pro almoço Vou fumar um cigarrinho Olha a vista que ele pega Daquele jeito, né, moleque? A gente tem que vir aqui Fazer um time lapse depois Então aqui pra baixo Eles estão projetando Várias coisas, né? Tênis Quadra de futebol A estátua da liberdade Tá bem ali Eu já joguei nessa quadra aqui Ano passado Joguei um fute Bem bacana ali Patrick é atacante, moleque Fazer dor de gol Faz tempo que eu não jogo, cara Tá frio, né? Jogar bola no frio não dá, não Mas em breve a gente volta aí Cara, a vista é um chão à parte, né? Porque, olha isso aqui Isso aqui é maluquice, cara É por isso que eu falei pra vocês Que o preço ele é muito alto, né? Morar aqui não é barato Por conta de toda essa facilidade Toda essa estrutura Essa infraestrutura que Esse lugar te oferece, né? Claro, você pode até alugar Um apartamento por menos de 3 mil aqui Mas você com certeza vai estar pagando Por um lugar muito apertado E às vezes sem muitas amenidades também, né? 3 mil a gente fala que é um valor básico Pra você alugar as coisas aqui em Nova York, né? 2.700, 2.800 Qualquer pessoa que mora num lugarzinho bacana Que não mora em quarto, né? Você mora no seu próprio apartamento Com o seu esposo, sua esposa, enfim, né? Se for alugado é isso, cara Dificilmente pode ser, tipo assim Em menos de 2 mil E isso, na época que eu cheguei Era mais comum, tá ligado? Você alugar apartamentos por 1.700, 1.800 Hoje em dia Até em Astoria, que é outro bairro, né? Que muitos brasileiros, até eu morei lá já Não tem mais, né, cara? Então aluguel aqui é caro, tá ligado? Então pra lá, do outro lado dos prédios, né? Começa o Hudson River A parte que tá até um... Eu consigo até ver um avião pousando lá embaixo, né? No aeroporto de Newark Todas aquelas terras ali, montanha, tá? Pro outro lado de lá é New Jersey, né? Que é onde eu moro, inclusive E aí pra cá a gente tem a Ilha do Governador Pra lá você tem Staten Island Aqui, obviamente, você tem Manhattan, né? O centro financeiro aqui Ponte do Brooklyn, né? Enfim, dá pra ver muita coisa Tá bem bonito Não tá tão frio, né? Eu falei aí no início do vídeo Que tava 3 graus Vamos confirmar aqui 8 graus Mas a sensação é de 5 Por conta do vento, né? Principalmente porque a gente tá nessa região aqui de água Toda região aqui de rio, de água O vento, ele... E não só por causa disso A gente tá numa região bem aberta também Não tem nada bloqueando o vento aqui Então a gente tá tomando vento na cara Mas enfim, como eu falei A próxima vizinhança é aqui embaixo já Vamos lá contar um pouco dessa vizinhança Um pouco da história Um vídeo histórico, né, rapaziada? Vamos que vamos Não tenho nada pessoal com esse bairro aqui Diferente de alguns outros que eu vou falar Eu tenho algumas histórias pessoais com alguns, né? Por que que eu gosto mais, tá? Enfim Bom, rapaziada Não sei se vocês conseguiram perceber aí pelo vídeo Mas a gente desceu uma puta de uma ladeira, né? Ó, a propaganda aí do Galaxy Samsung S24 Caramba, os caras já estão no 24, velho Eu comprei o 21 Parece que foi esses dias Mas já faz tempo Mas enfim Chegamos aqui Descemos a ladeirona, né? E chegamos no segundo bairro, né, cara? Aqui a gente já tá no bairro do Dumbo Tá ligado? Aqui é um bairro também no Brooklyn Vamos dar uma andadinha pra lá rapidinho E aqui, como vocês já podem ver E às vezes aqui fica um pouco difícil das pessoas chegarem Se é a primeira vez em Nova York, né? Mas enfim, como vocês estão vendo Aqui a gente já tem uma antiga fábrica, né? Na verdade, fazendo uma pequena correção Não era uma antiga fábrica, né? O nome desse lugar aqui na direita Se chama The Eagle Warehouse and Storage Company É um prédio que antigamente, né? Era usado aí como um grande galpão E depósito de mercadorias Como móveis de casa e talheres Foi construído em 1894 E entre 1904 e 1928 Foi usado como central da Brooklyn Law School Que é a faculdade de direito do Brooklyn, né? E aí, desde os anos 1980 Se converteu pra apartamentos, aí, residência, né? E não só aqui, mas conforme a gente vai andando Vocês vão ver que é um bairro que Tinha muitas fábricas, né? No passado Hoje em dia é residencial As indústrias foram banidas de Nova York, né? Nos anos 70 Mas esse bairro aqui, ele tem um Ele é bem parecido com o Brooklyn Heights lá em cima Só que ele tem uma parte diferente Que é essa questão Lá sempre foi só casa Deve ter tido uma indústria Deve ter tido uma indústria ou outra pra lá Mas aqui era um foco industrial Tá ligado? Por uma época aí Mas enfim, vamos Chegando ali perto da ponte do Brooklyn, né? Na base dela, aqui do lado do Brooklyn Atravessar aqui E Dumbo é uma sigla Na qual muitas pessoas acham Que tem alguma coisa a ver com a Disney, né? O bagulho da Disney lá O elefante do Dumbo, né? Tem um elefante Eu não sei que eu não assisti Mas eu acho que tem um elefante da Disney Que é Dumbo Da Orelhona Não sei qual que é da fita Mas enfim Dumbo é uma sigla Que significa Down Under Manhattan Bridge Overpass Basicamente pra traduzir Seria o bairro Que fica debaixo da Manhattan Bridge Então A Manhattan Bridge nem é essa Essa aqui é a Brooklyn, né? A Manhattan é aquela azul lá E o centro do bairro É lá Debaixo daquela ponte Mas desse lado aqui Não lá do outro lado do rio, né? Só alguns passos pra lá A gente já chega Vamos andando aí E vocês vão entender Essa avenida aqui Que a gente acabou de atravessar, né? Aqui atrás de mim É ela que separa basicamente O que é Brooklyn Heights Que fica lá pra cima Depois desse prédio Esses dois prédios, né? E pra cada avenida pra cá A gente tem aí O Dumbo, né? Que é o bairro que fica debaixo da ponte Deixa eu passar aqui rapidinho Vamos lá Bom, essa vizinhança aqui Ela também tem um início Lá na época dos 1800, né? Antes disso Bem um pouco antes Ela teve aqui Um início Onde era um bairro de negros, né? O Dumbo, inclusive Tem aí no marco da história Ela teve a primeira escola Para negros Em todos os... Em Nova York, né? Não sei se é nos Estados Unidos Eu ia falar todos os Estados Unidos Mas não é verdade É em Nova York A primeira escola para negros Foi aqui no Dumbo Aqui nesse bairro mesmo Que a gente está Mas enfim Esse bairro ele Teve esse pequeno momento Início Que foi algumas residências Como aqui era um lugar Que era basicamente Indústria Lofts, né? Warehouses Que são aqueles galpão Porque aqui também Você vê A gente está na beira do rio E aqui chegava muitos navios Com carga E tal E enfim Precisava de depósitos Os negros, né? As minorias no passado Eles acabaram sendo Empurrados para Como que chama? Empurrados para A periferia No caso aqui Era uma periferia A ponte Ela não era construída Ainda nessa época Que eu estou falando Essa aqui é a ponte do Brooklyn A ponte do Brooklyn Foi construída Só em 1800 Terminada, né? Em 1883 Tá ligado? Então tipo assim Foi lá para o final Dos 1800 O começo dos 1800 Aqui não era uma área boa Então por isso que Infelizmente a galera negra Era mandada para cá, né? Depois acabou que teve Mais escolas negras E outros bairros Que acabaram Sendo de grande importância Para a história negra Muito mais do que aqui Mas tem que falar Desse início aí Sobre as escolas para negros É importante Aqui a gente tem Algumas informações Algumas fotos De a construção Da ponte, ó 1872 1876 Tá ligado? Aqui a gente tem A Emily Warren Então a história É bem interessante Isso aqui é sobre A história da ponte do Brooklyn, né? Eu não vou estar abordando A história da ponte do Brooklyn Neste vídeo Mas basicamente Ela foi a primeira mulher Que terminou o projeto Da ponte do Brooklyn Como engenheira-chefe, né? Por um monte de motivos E razões Não foi por Ah, mulheres e tal Vocês sabem que no passado As mulheres não eram Colocadas em posições de poder Foi por muitas coincidências Que ela acabou sendo A engenheira-chefe Do projeto Brooklyn Bridge Inclusive tem uma escola Escola pública No caso, né? Escola do governo Lá em cima Que se chama Emily Warren School Alguma coisa assim Eu não sei se é fundamental Não sei o que que é Mas sei que homenagearam ela E Vou sentar um pouquinho aqui, cara? Nossa, tô cansado Só falta vir um rato Nas minhas costas, né? Se bem que Não está de noite E tá sol, né? Um lugar um pouco movimentado Os ratos não vão aparecer aqui Do nada, né? Outras vizinhanças Que são parecidas com O Dumbo Essa questão aí De ter muitos warehouses Muitos lofts Essas paradas industriais Essas construções industriais Da época passada, né? Essas vizinhanças Vou dar um exemplo aqui Outra, ó Muita gente já deve saber É o Sorro, né? O Sorro A gente não vai falar do Sorro No vídeo de hoje Não vamos lá Mas o Sorro É um exemplo também De um bairro Que era muito industrial No passado E agora no presente Eles reaproveitam Esses prédios Pra colocar galeria de arte Pra fazer lofts Residenciais caríssimos Que atraem muitos artistas E aí quando atrai os artistas Atraem o público geral Pra vir morar também, né? Os artistas É meio como se fosse a validação Ó, se a artista mora lá Então tá tudo certo Eu vou morar lá também É assim que o povo pensa, tá ligado? Esse aqui é um dos carrosséis Mais antigos de Nova York Eu acho que esse aqui É o mais antigo Carrossel de 1922 Ele recentemente fez 100 anos aí Centenário, bichão É, no verão Eles abrem essa carcaça aqui E aí a galera curte um É, curte uma criança, na verdade, né? É pago Acho que é 2, 3 dólares, tá ligado? E aí as crianças curtem aí Funciona no inverno também Só que hoje é terça, né? Hoje não abre Esse negócio aqui tá fechado hoje, né? É o dia da semana que eles fecham Mas normalmente eles estão abertos sim E no verão eles vão abrir esse vidro aqui, né? Enfim, rapaziada Olha que vista top Tá ligado? Esse prédio aqui Ele faz parte do Time Out Market Esse prédio, né, rapaziada? Ele é um dos prédios mais antigos aqui da... Do bairro, né? Vamos lá mostrar pra vocês Ele tem uma cara assim de coliseu de Roma, tá ligado? Já passei em vários vídeos aqui Bom, rapaziada Basicamente uma parte que é muito atraente desse bairro aqui É a cena da arte, né? A cena dos artistas aí A galera que curte essa parada de galeria de arte Enfim, a galera de filme também, tá ligado? Tipo, aqui é um lugar pra galera descolada Aqui é muito mais movimentado, né? Do que a região que a gente tava lá em cima Que é o Brooklyn Heights O Brooklyn Heights, rapaziada É um bairro pacato Por mais que ele tá pertinho aqui do movimento Ele tá escondidinho lá em cima Muita gente... Claro, muita gente conhece, né? Mas a galera que é nova pra Nova York Não vai pra lá Porque não sabe que existe, tá ligado? E, bom, é um lugar bacana Os dois bairros são bons Os brasileiros aí, ó Os dois bairros são muito bons, né? Só que aqui é mais focado na galera Que tá nesse mundo de arte A galera que é descolada Que tá sempre querendo dar um rolezinho Esse tipo de coisa Lá é mais família Colocar sua filha na escola Seu filho numa escola boa Um lugar sem muito movimento Aqui tem muito movimento Porque além das pessoas Que já moram aqui Que gostam daqui Tem toda essa parada da arte e tal Os turistas, como eu falei, né? Cara, tirando... Se você tira Manhattan Esse bairro aqui do Dumbo É o bairro mais visitado pelos turistas aí Pelo menos é o que eu percebo Trabalhando, né? Como eu sou guia de turismo aqui Eu percebo o que as pessoas gostam de ver E aqui é, porra Um lugar bem pedido, né? Enfim, vamos entrar aqui Vamos andar até lá atrás Pra mostrar pra vocês Um pouco mais dos prédios Da época das indústrias, né? Que é bonito, cara Já assistiu uns pôr do sol aqui É bem bonito você assistir um pôr do sol Sentado aqui na pedra Tem vários lugares aqui pra você sentar, né? Agora, como a gente tá em época de frio Tá melhorando o tempo, né? Não tá tão frio assim mais É... Mas você vê poucas pessoas Quando chega na época de verão, né? Isso aqui fica muito, muito lotado Porque realmente as pessoas gostam, né? É um local assim que ainda É bem movimentado Só que aqui tem uma vibe Completamente diferente, por exemplo Da Times Square, né? A Times Square, puta É uma vibe muito assim Não dá pra relaxar na Times Square, né? Aqui não Aqui, por mais que seja movimentado Aqui dá pra relaxar Pega um café Pega um bagel Senta no cantinho Faz um piquenique, tá ligado? A única coisa aqui Que é o barulho do trem, né? Passa um metrô Logo aqui em cima dessa ponte E aí faz um barulho Que não sei se vocês estão ouvindo Mas dá uma incomodada, tá ligado? Bom, rapaziada E aí como tava escrito ali Mostrei pra vocês, né? Em 1871 O rei do café Um tal de John John, não sei o que Esqueci já o nome do cara Ele abriu aqui Uma factory, né? Uma fábrica aí Fábrica de café não existe, né gente? Mas era praticamente uma Uma indústria Onde ele recebia Toneladas Mais de 900 mil pounds, né? De café Principalmente do Brasil, tá ligado? Não tem como a gente saber Qual a localização exata Dessa fábrica Desse John aí Que recebia vários Café do Brasil Torrava E disponibilizava aí Pro restante dos Estados Unidos, né? Ele inclusive Se tornou um milionário Se não me engano Até bilionário, né? Ele foi o primeiro A empacotar E fazer uma marca de café Em embalagem, né? Embalar direitinho e tal Essa aqui é a parte mais popular Desse bairro Vocês vão ver aí Pela quantidade de pessoas Tirando foto nas ruas, né? Aqui é bem a A junção da Washington Street Que é essa Com a Plymouth Street Que é essa que o carro Tá passando aí, né? As pessoas vêm Tirar foto aqui Por conta dessa vista Da ponte, né? Rapaziada Vamos passar aqui Pra ver o que tá rolando Tá até que tranquilo Tem dias que tá muito mais lotado Isso aqui, né? Aqui, rapaziada Tem um prédio muito importante Já falei aqui no canal Algumas vezes, né? Prédio do Robert Gare Na verdade não só esse, né? Tem alguns Três ou quatro prédios aqui Que tem o nome Robert Gare Robert Gare foi um escocês Imigrante, né? Que ele tinha algumas fábricas aqui E nesse prédio Nesse exato prédio Que a gente tá aqui, ó Esse cara lá Nessa época de 1800 Lá vai cacetada Entre 1800 e 1900, né? Como a gente não tem A data exata Ele inventou A caixa de papelão O cara tá vindo Com a caixa de papelão aí Ele inventou A caixa de papelão Só que não o papelão O papelão já existia Ele inventou O conceito Da caixa de papelão De dobrar ela Bonitinho Pra poder Transportar coisas, né? Então ele foi Um revolucionário aí E o nome dele Tá na história também, né, cara? Ó Tem mais um prédio aqui Com o nome dele Ó Gare Building E aqui O que você tem? Você tem comércio Tem lojas de roupa De grife, inclusive, né? É Restaurante de salada Que é um restaurante Sweet Green, né? Típico pra salada Mas você também tem As delis típicas, né? Não é típico, né? Não é uma típica deli Mas isso aqui É um mercadinho Vende aí algumas coisas Comida, inclusive Sopa, né? E aqui Tem uma pizzaria Pizzaria Normal, né? É boa Pizzaria boa Não é pizza ruim, não Ela não é pizza de um dólar, né, rapaziada? Não existe mais Essa parada de pizza de um dólar Quer dizer Existe As de um e cinquenta Agora, né? Mas um dólar mesmo Já era Você acha que tem uma ou outra De um dólar Assim, mas cara São ruim demais, viu? Puta que eu pariu As pizzas de um dólar Ficaram ruim Porque os preços De tudo subiam, né? Então acho que os caras Não conseguiam Manter aquele padrão De qualidade De antigamente, né? E ainda cobrar esse valor De um dólar, né, rapaziada? Bom Agora, rapaziada Vamos para o próximo bairro aí Próximo bairro Partiu Bom, rapaziada Chegamos aqui Na Chinatown De Nova York Chinatown Um bairro bacana Para a gente comentar Aí no vídeo de hoje Andar também, né? E, bom Tanto na questão da história Quanto na minha questão pessoal, né? Sempre gostei muito Da Chinatown E da cultura chinesa A minha parte pessoal Que eu mais curto Desse bairro É essa pizzaria Essa pizzaria Ela tem uma história comigo Porque Quando eu cheguei em Nova York Pela primeira vez Com meu pai Isso para turistar, né? Antes de eu ter vindo para morar Que foi anos depois O primeiro estabelecimento, cara Que a gente entrou Foi essa pizzaria aqui E não é nem uma pizzaria boa Nem nada do tipo Mas é a primeira, né, cara? E a primeira a gente nunca esquece E... Bom Eu lembro até da sensação Daquela noite, tá? Cheguei, né? O hotel era aqui na Chinatown também E aí a gente deixou as coisas no hotel E fomos comer uma pizza, né? Viemos aqui Na verdade A gente não tinha nenhuma intenção De comer pizza A gente saiu para comer alguma coisa, né? E aí de longe A gente viu pizza De noite Acende, né? Fica vermelhinho E... Aí a gente veio Comeu E cara Enfim Não vou nem falar da qualidade Mas sim da experiência Foi uma experiência bacana Para mim Eu sempre Guardo com muito carinho, né? Tudo que você faz a primeira vez É melhor, né, cara? Mas enfim Cara, ali é onde eu casei Casei com a Nicole Nesse prédio aqui, ó Que é o New York City Clerk's Office, né? Que é onde as pessoas Se casam no civil Aqui em Nova York, né? Mas ali não é Chinatown Ali é Civic Center, né? Chinatown É aqui Que bacana da Chinatown Que os bancos, né? Por exemplo Citibank Tem em chinês E tem O nome normal, né? Enfim, cara Vamos lá falar um pouco Da história desse bairro aqui, né? Esse bairro aqui Ele começou a se popularizar Entre os chineses Lá por 1870 E muito pequeno Chinatown Hoje em dia Ela é gigantesca E ela foi tomando espaço Da Little Italy, né? Little Italy Que é muito famosa Dos filmes de Poderoso Chefão, né? Dos gangsters Mobsters Enfim Da máfia, né? E Era muito mais dominado Pelos italianos Até porque Tinha muito mais, né? Os imigrantes italianos Estavam em alta Naquela época, tá ligado? E aí Essa região Que a gente está andando Era muito mais Mais italiana Do que chinesa, né? O que acontece é o seguinte Lá por volta de 1900 1870, né? Chineses começaram A vir pra cá Não da China Direto pra cá, né? Mas sim De outros estados americanos Principalmente do oeste, né? Porque O que acontece? Muitos chineses Vinham pros Estados Unidos Lá nessa época De 1800 E eles iam Lá pra Califórnia Tá ligado? Eles iam pra aquele lado De lá Via navio Era muito mais fácil Pra eles Porque eles estão Na mesma costa, né? Se você colocar assim E aí Muitos dos chineses Que vieram pra cá E popularizaram Cresceram a Chinatown Foram esses chineses Que já moravam Nos Estados Unidos E trabalhavam Nas rodovias Nas rodovias não, né? Não tinha rodovia Nessa época Rail roads Que são as Os trilhos, né? Trabalhavam aí Nos trilhos Fazendo, né? Os trilhos aí Dos trens Que vão pra outros estados E tal E aí eles acabaram Vindo pra cá Por quê? Por conta de uma violência Contra chineses Violência Sei lá Cara Tinha violência contra chineses Do mesmo jeito que teve agora Na época do Covid, né? Os caras queriam matar os chineses Porque A culpa foi deles, tá ligado? Naquela época Não era diferente Os caras começaram a ter uma Uma rixa com os chineses E aí por causa disso Eles acabaram Vindo Morar nas suas próprias Comunidades, né? Rapaziada A China Town Querendo ou não Ela é uma comunidade, né? Pessoal Quer morar tudo juntinho Pra eles ficarem seguros, né? Teoricamente Eles podem se ajudar E tal Muito melhor Do que eles estarem morando Tipo em lugares Aleatórios, né? Tipo Com pessoas de outras nacionalidades Que acabam que Até não gostam Dos chineses e tal Então Por isso que eles Criaram aqui A China Town Não só por isso, né? Mas Se você pega aí Qualquer vizinhança De países estrangeiros Cultura de países estrangeiros, né? Tipo Ah Vizinhança brasileira Vizinhança ucraniana O pessoal cria Essas paradas Pra Pro pessoal poder se juntar, né? Pro pessoal da comunidade Poder se sentir em casa Num país estrangeiro, né? Essas ruas Que a gente tá andando aqui Elas foram as primeiras ruas Da China Town, tá ligado? A China Town Ela era pequenininha Era só algumas ruas E aquela que a gente Acabou de passar E essa aqui Eram essas primeiras ruas, né? O restante Era tudo Italiano Uma coisa que era interessante Era a quantidade de homens E mulheres na rua Aqui na China Town Lá nos 1890 1900 O que vocês acham, rapaziada? Só tinha chinês homem Tá ligado? As únicas chinesas Mulheres Que vocês vinham Que vocês viam aqui na rua Eram chinesas Que eram ou escravas, né? Servas Ou prostitutas, né? Prostitutas brancas Prostituta branca Que são pessoas caucasianas Não eram chineses, né? Não eram prostitutas chinesas Eram as prostitutas Caucasianas Ficavam aqui na rua Tentando pegar os clientes chinês E isso, cara A profissão mais antiga do mundo, né? Pelo amor de Deus Apesar de eu ter essa história Com a China Town, né, cara? De ter sido o lugar que eu Primeiro fiquei hospedado Quando eu vim pra Nova York, né? Eu também, cara Eu quase morei aqui Não morei aqui Nunca morei na China Town Mas quase morei aqui Teve uma época Que eu trabalhava num restaurante Aqui perto Era um restaurante japonês Sou bem tranquilo Com os asiáticos aí, tá ligado? Os asiáticos são gente boa Gosto mais de japoneses Porque eu literalmente Trabalhei com eles, né? Chineses eu nunca convivi de perto Mas nunca fui maltratado por chineses São muito gente boa, tá ligado? Eu quase morei aqui Nessa época que eu trabalhava Aqui na região Ia morar num apartamento, cara Dividido com uns estranhos Ia ser um quarto pra mim só, né? E um casal lá Um casal aleatório Que eu achei na internet Queriam colocar alguém lá no quarto Dentro do apartamento deles O valor era 1.200 dólares, rapaziada Vocês acreditam? Pra morar no Muquifo Não tinha nem elevador No sexto andar Tinha que subir tudo na perna Aí acabou que eu não fui, né? De fato, o que aconteceu Se vocês me acompanham de muito tempo Os vídeos estão aí no canal, né? Eu acabei nem indo Pra esse lugar Porque eu fui pra Califórnia Eu me mudei pra Califórnia Por uns seis meses, tá ligado? Fiquei lá por um tempo E não acabou que Molhou os planos aí De se mudar pra Tchar Natal Mas eu ia gostar, cara Eu ia gostar Porque Eu já comi em alguns restaurantes Bem roots aqui, né? Bem raiz mesmo Que não é aqueles negócios assim Bonitinhos e tal Você vai num restaurante chinês Os cara é bruto Os cara é bruto Nossa, só falta te mandar Tomar no cu Mas a comida é boa E muito barata Nesses estabelecimentos chineses aqui, né? Ia ser num dos prédinhos Desses aqui que eu ia morar, tá ligado? Enfim Hoje a Tchar Natal Ela é misturada com a Little Italy Só que a Little Italy Virou Inverteu as ordens, né? A Little Italy hoje Ela virou Uma, duas, três ruas no máximo E a Tchar Natal Engloba Nossa, muitas, muitas ruas, né? Tchar Natal é gigante, né? Olha o que você acha Aqui na Tchar Natal Olha que beleza Os caras ali no Pato, né? Chinês gosta muito de comer pato Aí eles deixam os patos Expostos na vitrine, né? Claro, o pato já tá cozinhado Tudinho, né? E ali eles fazem Tipo desfio o pato, né? Pato desfiado É um prato muito comum Aqui na Tchar Natal Falar a verdade com vocês A Tchar Natal aqui Ela não é nem a maior Tchar Natal de Nova York Tá ligado? A maior Tchar Natal de Nova York Fica lá no Flushing No Queens A gente já foi lá Fez live, vídeo Não foi recente, né? Mas já fomos lá Já apareceu aí no canal De fato, a Tchar Natal de Manhattan Ela é a mais popular, né? Eu já fui em... Cara, toda cidade americana Tem uma Tchar Natal, né? Eu já fui em Boston Eles têm uma Tchar Natal Eu já fui na Vila Délfia Eles têm uma Atlanta, se eu não me engano Tem uma também Miami, talvez Cara, enfim Muitos lugares que eu fui Tem Tchar Natal, né? E a de Los Angeles E de Nova York São as mais conhecidas, né? As mais populares aí Enfim, Tchar Natal, cara Um bairro que é pra todos É dos chineses? É Mas diferente, por exemplo De um bairro de judeu Aqui em Nova York Onde, tipo assim Você não consegue alugar um quarto Num bairro de judeu Ou até um apartamento Por quê? Porque os caras não vão alugar pra você Os caras lá é só judeu, tá ligado? Agora os chineses não tem muito dessa Se você quiser alugar E morar aqui no meio deles Eles estão um pouco se deixando Você pagando Tá ligado? Então, eu gosto Os chineses são trabalhador, mano Eles são trabalhador raiz Tudo com a unha suja, tá ligado? Humildade É algo que eu posso dizer aí A minha experiência Aqui nos Estados Unidos Com os chineses, né? São humildes Enfim, aqui tem muita coisa De lembrancinha, né? Que você vai ver Às vezes nem é Chinês que trabalha São indianos, tá ligado? É bem misturadão aqui Mas tem aqui Uma espadaria chinesa Enfim, aqui chegamos Na rua principal Da Chinatown, né? Que é a famosa Canal Street Canal Street Tem várias paradas de metrô Estações de metrô Aqui na Canal Street, né? Essa rua gigantesca aqui Que é como se fosse, cara É tipo uma 25 de Março Lá em São Paulo, tá ligado? Você acha de tudo aqui Joia Bugiganga Ixi, cara Tênis de marca De grife Diamante Você vai achar de tudo um pouco Porque aqui é um lugar Onde, tipo assim Realmente os caras Querem fazer dinheiro O chinês é o tipo de povo Que quer fazer o dinheiro O cara não quer ficar parado Então tem sempre as mulheres chinesas Vendendo bolsa na rua Tudo falsificado, né gente? Pelo amor de Deus Mas enfim Aqui a gente chega Na divisa com outro bairro, né? Não vou estar Esse bairro não está na nossa lista Mas pode ser uma menção honrosa Que é a Little Italy, né? Little Italy virando a direita aqui Ó Virou direita Chinatown ficou pra trás Agora estamos aqui Na Little Italy Pequena Itália Ainda continua Essas paradas de gift aí, né? Olha que carro Um clássico, velho Little Italy Tem bastante restaurante italiano Mas é Como eu falei Três quarteirãozinhos só Bem tranquilo Aqui ainda tem umas coisas chinesas Mas você vê que aqui começa já As paradas italianas Aí, ó Arquivada Não, por favor Friends Um abraço Então, duvendo Bom, rapaziada, continuando aqui, agora eu tô com o meu iPhone, né? Tava gravando aí até então com a GoPro, acabou a bateria, a gente gravou bastante, né? Agora vamos pro próximo bairro, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí, Chinatown. É um bairro importante, com certeza, é um dos bairros mais icônicos de Nova York, sem dúvida nenhuma, né? Claro que sete são poucos, né? Existem mais de cem bairros em Nova York. Sete é muito pouco, né? Pra gente colocar aí os mais importantes. Todos têm uma importância, né? Mas enfim, agora vamos lá para o Lower East Side, cara. O Lower East Side, também aqui do lado, é um bairro que tem uma história muito mais antiga do que esses que a gente viu até então. Por mais que a gente viu lá Brooklyn Heights, né? Que era de 1800 e lá vai fumaça. A gente viu Dumbo, também de 1800, Chinatown, né? Na mesma época. Nova York se popularizou e cresceu entre 1800 e 1900. Essa foi a época com maior crescimento, né? E agora a gente vai para o Lower East Side, onde eles começaram no finzinho dos 1600, rapaziada. Cara, 1600 é osso, hein? Vou falar a verdade pra vocês. Vamos lá? Bom, rapaziada, estamos aqui no próximo bairro, Lower East Side. Eu tenho até uma camiseta que está, esse que tem um mapa do Lower East Side. Acho que talvez vocês me acompanhem há muito tempo aí, já devem ter visto eu usando ela. Enfim, estamos aqui nesse bairro. Eu não tenho nenhuma história particular com esse bairro, porque eu nunca morei aqui, nunca trabalhei aqui, nunca me hospedei aqui. Não tenho muita coisa pessoal, mas em quesito de história, esse lugar aqui é brabo. Vamos andando pra lá? O Lower East Side, né, cara? Eu quase morei, vamos lá, vamos lá. Eu quase morei no Lower East Side. Em 2018, minha amiga morava aqui no Lower East Side, né? Não nessa região que a gente está andando aqui, mas em outra parte. Um pouco mais pra baixo, ali perto da ponte, né? E aí ela ia sair daquele lugar, ia sair a desocupar o quarto, né? Na época ela morava em quarto, eram vários estudantes e tal. E ela ia passar pra mim, eu cheguei a ver e tal, dei uma olhada, né? Foi logo quando eu voltei da Califórnia, lembrei. Logo quando eu voltei da Califórnia, tá ligado? Mas aí eu acabei indo morar lá no Brooklyn. Fiquei num lugar lá não tão muito legal assim, né? Mas foi o que a gente estava tendo aí pra época. E a gente ia morar aqui, ia pagar um valor, eu lembro que era oitocentos e pouco, novecentos. Era um quartinho numa região não tão boa, infelizmente. E o prédio, cara, era um prédio de projeto, tá ligado? Projeto, pra quem não sabe, são aqueles conjuntos, conjuntos habitacionais pra pessoal de baixa renda, né? Então aquele prédio que ela morava, que ela alugava um quarto e ia passar pra mim, era de uma galera de baixa renda, então era meio estranho, tá ligado? Tinha um cheiro ruim, era meio estranho, vou falar a verdade. Também que eu acabei não morando lá, né? Mas eu acho que eu não teria problema. Lá pra 1600, a galera começou a emigrar pra cá. Praticamente, vejam como esse bairro aqui foi um dos bairros de imigração base pra Nova York. Um dos primeiros, né? Todo mundo sabe que quando Nova York foi fundada, de fato, eles foram ali e virou Nova Amsterdã. Nova York, no começo, se chamava Nova Amsterdã e era o que é hoje equivalente ao centro financeiro. Essa foi a primeira vizinhança, né? A vizinhança original. Mas a gente não vai falar dela no vídeo, porque, cara, todo mundo já viu Wall Street, todo mundo já viu o centro financeiro. A gente tá mostrando uns bairros que, um pouco menos conhecidos, um pouco menos falados, que eu não tenha falado já, né? Falei desse bairro de Wall Street aí, centro financeiro, falei muito já, né? Então a gente tá num bairro novo, bairros novos aqui. Teve alguns que eu tô repetindo, né? Como o Dumbo, já falei várias vezes. Mas é porque realmente é um bairro bacana. Tem coisas que a gente repete de um jeito diferente e fica legal, né? Nova York foi fundada por holandeses, como vocês sabem, né? Os holandeses foi o povo que veio aqui e fundou Nova Amsterdã, que posteriormente acabou virando Nova York, né? Por conta da dominação da Inglaterra. Mas esse bairro aqui, do Lower East Side, a primeira onda de imigração foi de alemão e os holandeses aqui. Então essa foi a primeira e eles meio que prepararam pra vinda de outros, né? Então logo depois desse início, a segunda geração de imigrantes que veio pra cá foram os quê? Os Irish, né? Que são os irlandeses fugindo da Irlanda por conta da fome lá, né? Isso muito tempo atrás e aí eles imigraram em peso pra cá. Depois vocês pesquisem aí, pra quem nunca viu falar do que eu tô falando, se chama, acho que é a fome da batata na Irlanda no século 18 ou 19, alguma coisa assim. Bom, então a gente coloca aí holandeses, alemãos, aí depois irlandeses, judeus. Nossa, mas judeus vieram demais, tá ligado? Os judeus aqui, eles ficaram por um tempo também. Italianos, muitos, né? Claro, os italianos eles também foram lá pra Little Italy deles, mas como a Little Italy é aqui do lado, aqui a gente também teve imigrantes italianos. E vieram muitos imigrantes italianos, né? E no geral, imigrantes do leste europeu, né? O que é o leste europeu? É Ucrânia, pra quem não sabe, tem uma Little Ukraine. Não aqui, mas aqui na região perto, né? East Village, somente alguns minutos caminhando daqui. Então, cara, vocês podem ver aí que isso aqui é um lugar muito misturado, né? Que veio uma imigração de muita gente diferente, tá ligado? Esse bairro, ele tem uma história parecida com o Dumbo, só que ele nunca passou por uma época industrial, né? E agora, mais recente, na época do século XX, dos 1900 pra frente, né? A gente teve aí uma imigração dos povos latinos também, que aí você já tem muitos porto-riquenhos, porto-riquenhos, muitos dominicanos também, né? Caribenhos, pessoal de Cuba, enfim, essa galera latina, né? Que até então não vinham pra cá, não imigravam, começou a imigrar na época aí do século XIX, a partir dos 1900, né? Claro que não só essa... Várias regiões de Nova York, vários bairros, tem uma história muito similar, tá ligado? Então, você pega aí Washington Heights, que é outro bairro que a gente vai falar daqui a pouco. Washington Heights é um bairro que tem uma, cara, uma dominância de dominicanos impressionante. Foi o primeiro bairro que eu morei em Nova York. Então, vamos lá, vamos resumir o Lower East Side aí. O que que é? Como que é viver no Lower East Side? Que é esse bairro que a gente tá? Que é borda com Chinatown, borda com Little Italy, né? Como que é, que tipo de vida que você tem aqui? No passado aqui, sempre foi dos trabalhadores, tá ligado? Foi uma região da galera que não é tipo assim, lá o Brooklyn Heights, que era só os magnata, tá ligado? Que começou daquele jeitão já... Não, aqui ela foi pros pobres, vamos colocar assim, né? Mesmo igual a Chinatown, só que Chinatown era pra imigrantes chinês em específico, né? Aqui era pra imigrantes pobres no geral, tá ligado? Era um local dos trabalhadores mesmo, aqui nunca teve muita frescurinha, vamos colocar assim. É claro que nos anos atuais, né? Nos anos que a gente vive, é caro, é caríssimo. Se a gente quiser morar, se a gente quiser comprar um apartamento aqui, por exemplo, não dá, tá ligado? É simplesmente assim, não dá. Ah, não dá, vocês não ganham nada, não sei o que, vocês são pobres. Não é questão que nós é pobre. A gente não é rico, obviamente, né? E também a gente não chegou na classe média americana ainda. A gente é jovem, né? Então a gente tá trabalhando pra melhorar cada vez mais a nossa situação financeira, não vou dizer nem classe social, mas é melhorar a classe social, classe financeira, vamos colocar aí, né? Mas uma pessoa como eu, como a Nicole, né? Fica difícil da gente morar em Lower East Side, mas dá. É possível. Por que que fica difícil? Por exemplo, eu sou um cara que eu penso no futuro, sou um cara que eu quero ter uma família, né? Quero ter filhos e quero poder receber meus pais na minha casa. E quando você mora num bairro como esse, pra você poder ter um espaço grande, pra você poder ter essas coisas, pra você ter conforto e tal, não dá, tá ligado? Não tem como. É muito caro, o metro quadrado é muito caro, você até consegue comprar ou alugar alguma coisa aqui, mas é muquifinho, tá ligado? É o lugar apertado e feio, antigo, caindo aos pedaços mesmo. Isso é muito comum em Nova York, em bairros como o Lower East Side, que antes era dos trabalhadores, tal, da classe operária, não sei o que. Hoje em dia, a classe operária tem que ir pro fundão do Brooklyn, tem que ir pra New Jersey, tá ligado? Porque realmente não consegue morar dia em Manhattan, mas Manhattan tá inflada, inflou os preços demais. Você pega aí a classe trabalhadora do passado, de 1950, 60, 70, 80 até 90, conseguiam morar em Manhattan. Manhattan, hoje em dia não dá pra morar em Manhattan por conta dos preços, né, muito cobiçado. Você vê que aqui tem grade, né, você vê que quando tem grade assim, é um negócio mais perigoso, né, uma região mais perigosa de fato, porque tem uns projetos aqui, né. O que que é os projetos? É aquele negócio que eu falei, os prédios pra pessoal com pouco poder financeiro, né. Então tudo que fica perto desses projetos acaba se desvalorizando por conta da criminalidade que é um pouco mais alta, né. Então a gente tem aqui projetos pra esse lado, que é o Rutgers Houses, né, esse aqui. E tem projetos pro outro lado também. Claro que pra uma pessoa que tá vindo do Brasil, e aí você quer comparar, né, com as periferias, as partes ruins das suas cidades e tal, não tem comparação, tá ligado? Não tem comparação mesmo. Olha aí, ó. Não tem comparação porque aqui é muito mais organizado, mas se você comparar com os próprios bairros daqui, aí sim você vai ter uma discrepância aí na segurança, na limpeza, em vários aspectos, tá ligado? Então, enfim, rapaziada, Low East Side pra vocês, um bairro muito bacana, eu moraria aqui sem problema se não fosse o preço alto, né. A gente já chegou, cara, a gente chegou a ver prédios aqui, apartamentos no caso, né, em 2020, na pandemia, a gente viu alguns apartamentos com preço bom, viu. Hoje em dia não tem mais os mesmos preços. A gente viu um apartamento gigantesco, acho que no andar térreo, aqui pra trás. É, apartamento muito grande mesmo, cara, pro padrão de Nova York, nossa, muito grande. E, cara, era 2.800, naquela época, hoje em dia, eu acho que deve estar mais de 4. 3.800, 3.500 no mínimo. Porque era muito grande, não eram esses prédios fuleiros, era um prédio bacana, e eles estavam alugando barato porque na pandemia não tinha ninguém, estava embaixo o mercado, né. Enfim, olha a entrada aqui, vou mostrar pra vocês como que é a entrada de um projeto, um típico projeto aqui, prédio do governo, tá aqui no Lower East Side, né, você vê, trabalhadores, não, aquele negócio. Aqui a gente não tá vendo, mas sempre tem a parte ruim também, né, parte perigosa, aqui a gente não sei onde é, a parte perigosa pode ser que é ali pra baixo, do outro lado, pode ser que tenha um horário que fica perigoso, né, Como eu não moro aqui, eu não sei dizer, mas a gente ouve muito dos crimes que acontecem aqui nessa região, né. Rapaziada, outro acontecimento aqui no Lower East Side foi o quê? Em 2012, cara, dia 29 e 30 de outubro de 2012, aconteceu o Hurricane Sandy, Furacão Sandy, rapaziada. Vocês provavelmente ouviram nas notícias, né, eu lembro também, bem pouco, dos caras falarem na notícia, o Furacão Sandy, parece que foi o último furacão mesmo aqui na região. Teve outras enchentes, outros furacões aí, outros, outros acontecimentos climáticos, né, só que, do naipe de destruição que foi o Sandy, não teve mais, desde 2012. Acontece que esse bairro do Lower East Side, como ele tem a borda na água, destruiu um pouco, destruiu, perdeu bastante coisa, tinha, não tem casas, né, a sorte é que não existe casas aqui, é só prédio, né, nessa região. Então, menos mal, só que, aconteceu que destruiu muita coisa, né, porque o nível da água subiu bastante. Então, não só aqui, mas como no Distrito Financeiro também, você viu os carros boiando. Enfim, eu não estava aqui, né, eu vim pra Nova York pela primeira vez em 2015, e vim morar aqui só em 2017, né, então, isso aí foi em 2012, muito tempo antes, né, não vi essa parada aí, mas aconteceu aqui, né, cara. Bom, rapaziada, bora pra mais um aí, qual que é o próximo, o próximo bairro mais importante de Nova York, de acordo com a lista do Beto. Vou arrumar um lugar pra eu sentar aqui, pra gente falar pra vocês. Olha esses banquinhos, moleque. Esses aqui sim, hein, ó. Tranquilo, olha a vista, moleque. Estávamos lá do outro lado, né, vamos dar um zoom lá. Estava lá falando pra vocês dos bairros históricos, do Dumbo, né, Biblioteca Pública. Ali do outro lado é o Brooklyn, né. Vamos lá então, próximo bairro aí, tem três, né, temos três bairros? Acho que é três, tá faltando só três, né, foram sete, eu já falei quatro. Então, o próximo bairro é Astoria, rapaziada. Astoria é um bairro muito importante, e eu vou contar pra vocês o porquê, não só pra história de Nova York, mas pra minha história também, né, cara. A gente tá falando aqui do canal do Detrick, então vamos lá. Astoria, rapaziada, eu já morei em Astoria. Astoria é um bairro no Queens, fica separado, né, daqui de Manhattan. Eu morei lá entre outubro de 2018 até outubro de 2019. Um ano. Assinei um contratinho. lá foi o meu primeiro apartamento próprio, digamos assim, né. Eu aluguei o meu primeiro apartamento no meu nome, vamos colocar assim, né. Porque antes eu só morava em quartos. Então, quando eu mudei pra Astoria, foi um marco. Porque aí eu e um amigo meu da época, nós juntamos nosso dinheirinho e alugamos esse apartamento só pra nós. É, vivi muitas coisas por lá, foi um ano é bastante coisa, né, cara. Aprendi muita coisa, conheci muita gente também. Não moro lá hoje, né, mas eu gosto, sempre gostei aí do bairro de Astoria. Astoria, na verdade, no começo era fazenda, né. Astoria é um único desses bairros que eu falei até então que o começo não foi residencial ou até industrial, como foi o caso ali do Dumbo, né. Era fazenda, tá ligado? Astoria era tudo fazenda porque tinha muito espaço aqui em Manhattan pra construir ainda, então não precisava construir residência pra lá, muito longe, não tinha metrô na época, né, óbvio que não tinha. E de que ano que a gente tá falando? Vamos lá. É, Astoria também é dos anos 1800, né. Você vê que o Lower East Side foi a única exceção, por enquanto. O restante dos bairros todos vieram aí de 1800 pra frente, não foi diferente com Astoria. A Astoria foi nomeada de Astoria por conta do cara que era dono das terras daquela região na época, que era o John Jacob Astor. Alguma coisa assim, né. Ele era o dono de terras, das fazendas ali da região. Claro que a região se desenvolveu bastante. Hoje em dia, Astoria, como eu falei, tem comunidade brasileira lá, muitos brasileiros, já morei lá. Só que a Astoria, ela é conhecida entre os novaiorquinos aqui por ser um bairro de gregos, tá ligado? Muitos gregos moram lá e já moravam lá muito antes dos brasileiros começarem a chegar. Os brasileiros, eles vieram, migraram, né, e migraram pra cá junto com os latinos. Basicamente assim, foi meio que na mesma época. Foi logo depois, foi lá pros 1900 e pouco pra frente, 1960, 70 pra frente, que os brasileiros, de fato, começaram a vir mesmo, com peso, né. Mas eu acho que a história de imigração dos brasileiros está muito no início aqui em Nova York ainda. Porque tem muitos poucos brasileiros e eu acho que o maior fluxo de brasileiro deve ser esses anos que a gente está vivendo agora. Os últimos 10 anos, 2020, 2015, 2025, tá ligado? Eu acho que por conta da situação do país e também da questão da popularização da internet, está fazendo com que os brasileiros acabam vindo pra cá em peso, né. Muito mais do que no passado. Sempre veio brasileiro pra cá. Acredito que a partir de 1900 aí, 1920, 1950, primordialmente, já começavam a vir os primeiros imigrantes brasileiros pra cá. É claro que deve existir aí imigração brasileira pra cá desde 1700, tá ligado? Desde sempre. Só que a gente está falando da modernidade aqui nesse momento. Não só brasileiros, não só gregos e latinos no geral, né. Pessoal aí, mexicanos, hispanos de vários países. Você também tem o pessoal do Middle Eastern, né. Os árabes, vamos colocar assim. E cara, Astoria, como eu estava falando, começou como fazenda, mas se desenvolveu rapidamente pras indústrias. Claro, a região que eu morava, a região mais comum ali de Astoria, residencial, você vai ver muito barzinho, café, predinhos, casinhas, tá ligado? Você não vai ver muitas indústrias, né, porque elas foram banidas de Nova York, como eu falei já, né. Só que algumas construções ficaram. Lá em Astoria, você consegue ver. Você tem que descer um pouco e vir perto da água que você começa a ver essas construções aí, indústrias, né. Então a gente tem... Não, 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 não. Não estamos vendo o Queens, não. Aqui ainda é Brooklyn, né. Nova York, Manhattan faz uma curva logo ali. Então não vai dar pra gente ver o Queens daqui, né. Vamos andando pra lá já. Qual que é a fita de Astoria? Astoria é bem residencial, né. É um bairro onde é bem pacato. O Brooklyn Heights consegue ser mais pacato que Astoria. Astoria tem mais... Cara, eu não sei se é porque Brooklyn Heights meio que só tem americano, tá ligado? Brooklyn Heights é mais a galera daqui que já nasceu aqui mesmo. Já Astoria, além de ter americanos, tem a galera que imigra, tem a galera que é filho de imigrante, que nasce aqui, mas que é filho de imigrante. Então, tipo assim, e muitas culturas diferentes. Eu sinto que no Brooklyn Heights é muito uma cultura só. É do americano padrão, tá ligado? Já lá em Astoria é muito misturadão. E aí, em cima disso, você ainda tem uma vida noturna muito boa. Eu lembro que na pandemia Astoria tava tendo muito problema porque na pandemia não podia fazer muvuca, não podia fazer festa, tal, essas coisas, né. Dentro do possível, a cidade respeitou, a população respeitou esse negócio de não fazer muvuca na pandemia. Mas Astoria, rapaziada, foi um dos bairros que sempre saiam nas notícias, os caras sempre saiam na notícia que eles colocaram uma festa gigante. Fizeram festa onde não era pra ter muvuca de gente na rua tomando, drinquinho, tá ligado? simplesmente o pessoal querendo estar junto, né, mano? Pandemia. Meu, Astoria é um bairro bem movimentado. Por mais que você tenha uma vibe pacata, residencial, diferente de... É diferente. Você não tá em Manhattan, né? Você não tem aquela loucura. Então, Astoria consegue ser residencial e pacata. Mas, ao mesmo tempo, se você souber os dias e aonde ir, Astoria consegue ser bem movimentadinha, bem rolezeira, tá ligado? Astoria tem muita oportunidade de trabalho, né? No geral, Astoria é um bairro bom, eu recomendo. Não é caro, não é dos mais caros. Mas, hoje em dia, Nova York, tá tudo caro, né? Vamos pro próximo aí, deixa eu ir andando. Vamos lá, então, para o penúltimo bairro da nossa lista, né, cara? O penúltimo bairro é um bairro que eu já fiz muito vídeo, muito conteúdo sobre. Já fiz uma série, inclusive, contando a história bem aprofundado, né? Vou deixar aqui linkado em algum lugar aqui no vídeo. pra vocês assistirem. Eu fiz uma série de vídeos lá no Harlem, né, cara? Onde foram vários episódios, eu tava andando de bicicleta por lá e um vídeo bem trabalhado, contando mesmo o início da história e tal, porque muita gente do Brasil acaba que não sabe o que é o Harlem, o que se trata. Tem muita fama de um lugar perigoso, será que é? Será que não é? tá ligado? Então a gente fez essa série. Bom, vou falar um pouco aqui também, né, senão vocês vão ficar puto comigo, né? Pô, colocou o bagulho e não falou? Cara, o Harlem, um bairro dentro do distrito de Manhattan, né, ele fica lá pra cima do Central Park. O Central Park, ele começa na 100... Central Park, ele começa na 59 e vai até a 110, né? Então, depois da 110, a norte do Central Park e leste também e oeste também. A gente tem três bairros que são um, que é o Harlem, mas que é dividido em três, que é o East Harlem, o Central Harlem e o West Harlem. O West Harlem é o menos perigoso, o menos problemático atualmente, né? É onde tem a Columbia University, né? E, enfim... O East Harlem hoje é o mais perigoso. Tem muitos projetos, cara, acontece tiro, acontece roubo de todo tipo de coisa. Claro que não tem como generalizar. Eu nunca morei no Harlem, né? Pra começo de história. Eu já morei próximo ao Harlem. Morei no Upper East Side. É um bairro completamente diferente, né? Mas, ajudei meu amigo mudar. Ele morava no Harlem e morava numa parte bem ruim do Harlem, tá ligado? Esse meu amigo aí, ele morava num lugar, cara. Só pra vocês terem uma ideia, eu ia direto lá na casa dele, ajudei ele a mudar, como eu falei e tal. Cara, ele morava num lugar que na entrada do prédio dele tinha uns caras vendendo droga, tá ligado? E aí você tinha que passar pelo prédio, subir lá e os caras não mexiam. O perigo não era esses caras. Esses caras aí sabiam que ele morava lá, tal. Me via indo lá ver ele. Os caras não mexiam não, os caras eram humildes mesmo, assim. Mas, cara, eu não vou falar, eu não vou ter uma experiência dessa e vou vir no vídeo e vou falar não, o Harlem é tranquilo. Eu não vejo isso em outros bairros de Nova York, tá ligado? Então, eu não tô mentindo, inventando ou até aumentando pra querer que meus vídeos fiquem sensacionalistas, né? Ah, o lugar é perigoso, pá. Não é isso. Eu falo a realidade, cara. Então, o Harlem, sim, tem uma, se você, tipo assim, tá chegando nos Estados Unidos agora, tal, e acha que tudo é mil maravilhas, né? Principalmente em Nova York, cara, o Harlem, ele é bem diferente, ele é bem a realidade, tá ligado? Você não vai ser roubado lá, de fato, isso não vai acontecer. Vamos falar da história, então, a história do Harlem, o Harlem, primeiramente, a gente acha que no Harlem só tem negros, né? Ah, não, o Harlem é só os negão, pá, pô, não é. Primeiro que não é isso. Claro que a história dos afro-americanos e o Harlem é ligada. Eles são, eles construíram o Harlem, vamos colocar assim. Só que hoje em dia não tem só negros no Harlem, né? Tem brancos, tem europeus, tem latinos, tem muitos latinos, tem muito mais latinos do que vocês imaginam. O Harlem fala muito espanhol, tá ligado? O Harlem tem muito trabalhador, eu tô falando da atualidade, a atualidade das coisas é que o bairro do Harlem hoje é um bairro dos operários, dos operários atuais, tá ligado? Claro que tem alguns prédios de luxo, uns prédios mais caros, né? Que um pessoal que tem mais grana acaba morando. Cara, só que o Harlem, ele é, a raiz dele, é da classe trabalhadora, dos negros, né, cara? Mas não, hoje em dia o Harlem não é só de negros, o Bronx também, eu acho que o Bronx, o Harlem, ele pode ser até mais de negros, mas o Bronx é com certeza mais dos latinos, né? Hoje em dia é tudo muito misturado, não tem mais essa assim de bairro de negro, tá? Claro que você ainda vê resquícios dessa segregação racial que existiu muito aqui, né? E ainda existe, só que no passado era muito mais definido esse negócio de bairro de negro, bairro de branco, bairro de latino, né? Hoje em dia você não tem muito mais, são pequenos resquícios. Vamos lá, em 1658, os holandeses, eles meio que fundaram o Harlem, né? só que aquela mesma história de Astoria ficou como fazenda por mais de 200 anos, subdesenvolvido, né? O começo foi, vamos lá, holandeses, a mesma coisa do Lowestide, holandeses, italianos, irlandeses, quem mais? Estou esquecendo alguns aqui. Basicamente, né? São os alemãos também, né? Judeus, todos esses pessoal aí, esses povos, né? Eles foram para o Harlem também, porque o Harlem antes de ser a meca dos negros, era um local onde também era da classe trabalhadora, Diversas etnias, diversas culturas, né? Só que aí, é claro que a cultura negra, ela acabou predominando um pouco mais do que as outras, né? No Harlem, até por conta da história que você tem ali no Harlem, foi o Teatro Apolo no Harlem, é um exemplo desse negócio, né? Do pioneirismo dos negros. Os negros, naquela época, eles não podiam se apresentar, ser artistas, tá ligado? E aí, lá no Teatro Apolo foi o primeiro teatro aqui em Nova York, onde os negros podiam se apresentar artisticamente, fazer show, tá ligado? Então, culturalmente falando, começou lá para os negros, né? Eles podiam se expressar, eles podiam ser eles mesmos maltratados lá, não como, né? Os negros que acabavam morando nos bairros de branco, né? Em outras regiões onde não era deles, eles acabavam sendo super maltratados, né? Justamente por essa questão do racismo aqui, cara, se existe racismo hoje, imagina em 1700, 1800, 1900, tá ligado? Toda certeza. Mas, assim como Nova York, que foi originalmente fundada pelos holandeses, o Harlem também, até porque o nome Harlem, ele é um nome de origem holandesa, né? Harlem, se eu não me engano, é o nome de uma cidade, uma cidade lá na Holanda, não sei, tem, é assim, vários nomes aqui em Nova York, eles têm ou origem indígena, ou eles têm origem holandesa, ou inglês, né? Então, Harlem e Bronx são nomes, Brooklyn também, nomes da rapaziada aí holandesa, rapaziada. Os holandeses estão muito mais presentes aqui em Nova York do que vocês imaginam, né? Enfim, quem quiser ver mais história do Harlem, rapaziada, tem muito mais, daria pra fazer uma série de vídeos, como eu falei, já fiz, né? Mas daria pra fazer mais vídeos só falando do Harlem e teria muita coisa pra falar. Não é um lugar ruim, você não vai ser roubado lá, mas você tem que ficar de olho, tem que ficar com o olho aberto, tá ligado? porque sim, é um dos lugares, é um lugar mais perigoso do que a média de Nova York, tá ligado? Você vai ver coisas ali que normalmente você não vê aqui na Chinatown, você não vê no Lower East Side, tá ligado? Então, tem que ficar esperto, mas é um local riquíssimo de cultura, não pode faltar, é um bairro, com certeza, se eu tivesse fazendo, sei lá, uma lista de 10, eu tô fazendo uma de 7 aqui, né? mas os bairros que são importantes historicamente, o Harlem, cara, é número top 2, top 3, tá ligado? Com toda certeza. Esse vídeo que eu tô fazendo, ele não tem uma ordem, assim, como que eu posso falar pra você? Ah, os primeiros são os mais importantes e os últimos são menos. Não, não tem. Não tem ordem, é aleatório, tá ligado? Bom, rapaziada, chegando aqui no nosso último, último bairro desse nosso vídeo de listinhas, cara, olha como tá suja essa rua, velho. Olha isso, cara, sujeira, nada. Enfim, último bairro do nosso, é, último bairro do nosso vídeo de listinhas, rapaziada, geralmente, vídeo de listinhas, eu faço em casa, sentadinho, vou falando, com calma, e aí na edição vou colocando as imagens aqui por cima, tá ligado? É muito menos cansativo, cara, tô cansado, tamo andando aqui fazendo esse vídeo, claro que fica muito mais dinâmico pra vocês quando a gente bate esse papo na rua, ao vivão, tipo, ao vivão, entre aspas, né, ao vivo aqui na rua com vocês, claro, tô colocando umas imagens em cima também, tal, mas, esse vídeo tá principalmente aqui nós na rua, mas vamos lá, o último aqui, quase que uma menção honrosa, né, vai ser aí o bairro de Washington Heights, rapaziada, Washington Heights é o seguinte, eu já morei nesse bairro, foi a minha primeira moradia oficial aqui em Nova York, tá ligado? É, morei lá na rua 181, Manhattan, lá nos confins de Manhattan, basicamente, né, Washington Heights é um bairro que fica num morro, tá ligado? por isso que o nome Heights, né, fica num morro, numa localização estratégica, era o bairro que o George Washington, na época da guerra contra a Inglaterra, né, que guerra foi essa? Foi uma guerra antes mesmo dos Estados Unidos ter a sua própria independência, eles estavam, é, guerreando a Inglaterra pra eles saírem do território, né, porque os americanos, eles estavam criando a identidade, eles estavam se inventando, vamos colocar assim, né, e aí nessa guerra, o quartel general do George Washington era em Washington Heights, né, e, bom, é um bairro que tem muita história, muitos tipos de imigrantes foram pra lá, uma história bem parecida com o Harlem, antigamente, né, era uma região de fazendas, tudo mais, foi evoluindo, é, as pessoas basicamente, é uma periferia hoje, só que, diferentemente do Harlem, que é mais focado dos negros, né, tem essa questão aí dos negros, Washington Heights é muito diversificado, e principalmente falando aí dos latinos, né, tem muito latino, acho que a, a cultura dominante em Washington Heights, se eu não me engano, é a dos dominicanos, né, então são os dominicanos, tanto americanos dominicanos, tanto americanos dominicanos, quanto os dominicanos imigrantes, né, eles dominam esse bairro aí, eles têm uma cultura única, é, morei pouco tempo lá, acho que foi dois meses, meus dois meses iniciais, né, e tem até uma série desse bairro, uma série famosa, acho que tem dois ou três anos essa série, acho que é, In the Heights, alguma coisa assim, é uma série barra musical, eu não assisti, mas conta um pouco dessa história, deste bairro aí, em Manhattan, Washington Heights, tem um vídeo que eu fiz aí, acho que o último vídeo que eu fiz lá, se vocês quiserem pesquisar, é o vídeo onde eu visito uma estação de metrô mais suja de Nova York, tudo pichado, tá ligado, nossa, o negócio é loucura, tem um túnelzão assim, completamente pichado, é, virou até ponto turístico, fica lá em Washington Heights, agora a gente faz uma live lá pra vocês, andando lá pelo bairro de Washington Heights, é longe viu, Washington Heights, nossa senhora, mas é isso rapaziada, finalizando mais um vídeo com vocês aqui, vou mostrar pra vocês, quanto que eu andei, né, nessa live, nessa live não, neste vídeo, né, e eu andei bastante hoje, tava fazendo o tour, e aí depois que eu terminei o tour, vim fazer este vídeo, andei bastante, cara, comecei lá perto do Outro Aid Center, aí pegamos o metrô, né, fomos pro Brooklyn, aí voltei andando pra cá, e tô andando desde então, acho que foram 15km, deixa eu dar uma olhada no meu relógio aqui, olha aí, 17km, pra fazer esse vídeo pra vocês aqui, aí sim, hein rapaziada, 17km é mais do que, é uma meia maratona, é quase uma meia maratona, da hora né rapaziada, tamo junto, segue nós no Instagram aí, também se você quiser trabalhar com a gente, fazer um tour com a gente, nosso e-mail tá aqui, orçamento, se vocês quiserem fazer fotografias, booking, vídeo, ou somente um tour mesmo, conhecendo as vizinhanças, ouvindo do Betrick aí, um pouco da história de Nova York, certo rapaziada, tô logo aqui atrás da ambulância, véi, que eu tô fazendo aqui né, se vê numa próxima aí, lembrem de abrir uma conta na Nomad, com o meu código, tá aqui na descrição, Patrick20 aí, pra vocês terem aquele cashback, aquele presentão de 20 dólares aí do Betrick, certo? Então é isso rapaziada, tamo junto, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!